3, 2, 1, 3, 2, 1 já. Bora, let's go. Achou, achou, achou. Achou, achou, achou. Tem que ter vindo mesmo. Dá-lhe, Breno. Ah, ele não tá no nosso time não, pô. Que azar, cara. Eu vou banir Evelyn pelo respeito. Não, eu não falo pra banir Yasnayoni, vocês deixam minha Evelyn, fechou? Justo, justo. Aí tu fala. Não, justo, justo, justo. Não, justo. E a Evelyn vai passar, vai passar. Não vai banir, não vamos banir, não banam. Me recusa a banir. Eu não vou banir, eu vou fazer meu ban aqui, ó. Vou abrir top, procurar o Jax e vou banir Jax, bem suavinho. Ó, ó, sem problemas, não é? Sem problemas. Vou por Adiango, vim aqui na Adiango e banir meu Ramos. Ah, tudo bem, é isso então. Não banimos Evelyn, Evelyn passou. Não sei se o Juralin tá lá, tá? Eu sei que, né? Ele pode talvez jogar de Ramos, então eu vou banir. Ô, 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 que isso aí? Não, não. Yasuban foi sacanagem, tá? Sabe quem baniu? O tap out, que quer o seu Ione. Pega Ione rápido, eu vou te ajudar nessa. O tap out... Ô, o cara sabe demais, eu não tô de meme. E ele não baniu o Lulu, esse filho da puta no Ghost. Tap out. Não, não é ele, não é ele. Eu vou lhe fuder. Eu vou lhe fuder, pica-mão. Vou lhe matar. Eu vou lhe matar, velho. Pode banir Yas, filho. Eu tenho o triplo do teu PDL, tenho 1,90, é uma pica gigantesca. Mande foto agora da tua pica, vamo brigar. Briga de pau. Não sei se eu vou não, velho. Vlad? Hum, Silas, foapê? Sabe o que que ele acabou de lançar? Cara. Sabe o que que ele acabou de lançar? Era pra banir o Irelia. Olha o tanto que esse cara é rato. Ah, o cara quer muito ganhar os pontos dele, pô, mas ele não vai ganhar não. Quer ganhar aí, seu bosta, seu... Fala o elo dele, Juralin, por favor. Esse é mestre, cara. É o meu, provavelmente. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira nada, chama o xing o cara aí, pô. Então, vai acontecer. Ah, o cara baniu nossos bonecos e ainda bania mais. Boste, seu ruim, seu ruim, seu foda. Você nunca vai melhorar, seu bosta. Fica de rar, seu imbecil ruim. Ufa, xinga ele. É isso, choque. Tá louco? Bota o pau na mesa. Vou ver o elo dele. Eu vou até hardar, calma. Salse. Pergunta de armadura. Será que ele vai ser da cá, o Juralin? Vai, né? Óbvio que vai. Ah, o cara tem 1400 jogos, cara. Um in-rate negativo, cara. Filho da puta. Brincadeira, mano. Ah, como eu odeio o Brasil. Virei o Shark Queen. Você virou o Choquito, na verdade. O cara tem 1500 jogos, um in-rate negativo, velho. Tá, tá. Você vai ficar me farapando? Eu vou quitar. Não, você não, filho da puta. Teu top arrombado. Você tem 59% de in-rate arrombado. Caralho, cara. Desgraçado, cara. Gente, filho da puta. Brincadeira, mano. O cara tem 1500 jogos, um in-rate negativo, cara. E pegou meu boneco, baniu meu boneco e ele abaliu teu. Na saideira de 12 horas de live, cara. Ah, não. Eu vou com a minha mãe desse cara. Eu vou achar a sua mãe. Eu vou. Você vai comigo. Vamos comigo. Eu vou. Eu tô lá, tô lá. Ah, filho da puta, cara. Fico o dia inteiro jogando LoL 20 jogos por dia e não deixo um pobre ter uma diversão. Eu tenho 200 jogos, cara. Eu não jogo todo dia, não, arrombado. Quando eu jogo, eu quero me divertir, desgraça... Oh, brincadeira, mano. Tamo junto. Sabia que você fica tão fofinho quanto... Ai, obrigado, Daddy. Vai chamar de pedófilo? Esse cara claramente é, pô. Olha o que ele fez. Pre-season, cara. Pre-season. Detalhe, uma hora... Dia 29, uma hora da manhã, o cara faz isso? Ah, não, pô. Eu entendi o bando Yasuo. Pô, legal, cara. Não quer se... Pegar Ione e querer banir Irelia? Não tem amor próprio? Sus, psicólogo de graça? Eu vou lá, inclusive. Deus me dê sorte. Vai que ele é louco. Tá pagando porra nenhuma pro cara. Caralho, cara. Eu tô bravo ainda com esse arrombado, cara. Ah, eu queria jogar de Yasuo. Tudo bem, eu conto isso. Relaxa, cara. O cara pegou... Ai, que ódio. Nossa, que ódio. O cara entrou na minha mente. O Eiros, cara, eu virei, mano. Bota uma clássica, nem vou botar uma. Pior que é engraçado o Eiros putasso, né, velho? Esse cara é engraçado. Esse cara é tudo engraçado. Quando esse cara fica bravo, mano, algumas mães são comidas. Esse cara é pogue, velho. Caralho, mas sabe demais, hein, cabeçudo. Ah, infelizmente eu sou o melhor que tá tendo, pai. Ai, 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 pai. É foda quando você é o melhor que tá tendo. Ih, não quis te matar? É. Óbvio. O cara ficou com pena. Sou cabeçudo demais pra ele. Bane, meu boneco. Eu sou melhor que tu, bicho. Oh, tô aqui. Ah, nunca. Sai fora. Ah, já peguei o importante aqui mesmo, no bola. Ah, tá meio atiçadinho. Vai embora, tem um Leblanc. Tá bravinho ou gostoso? Eu tô. Não quer namorar? Infelizmente, quero. Sinto falta dos seus antigos com EQ? Nossa, esse era muito pica, velho. Nossa, aquele era muito bom. Também sinto falta, velho. Sabe de que eu sinto falta também? Do Gerolim. É, cara. Não tão querendo ver a gente junto. É, seu homem, mas me troca, né, ouvir? O quê? Fala, agora. Quer ter casa de família aqui? Aí, fogo pra caralho. Que isso, cara? Que overkill, mano. Você viu o Ignite dele? Que overkill, cara? Que isso? Pra que isso? Nem vem mid, tá? Só me mata. Só pra avisar. Tudo bem. Obrigado. Fico feliz com sua caridade. Pra um pobre homem brasileiro. Você, você realmente ama pobres, cara. Fico feliz. Fico feliz que você é diferente do do resto. É que você morreu, né? Mata não, mata não. Você deu R$5. R$5. Da puta. Cara, eu tô jogando sem meus bonecos há 12 horas, cara. Você vai fazer isso comigo, cara. Você precisa... Cara, mas é que se eu não fizer isso, o jogo vai acabar, velho. Deixa acabar, cara. Vale o nosso namoro, cara? Não vale, mas eu fico triste, cara. Porque se a gente tivesse ganhado o passado, eu só entabia. Eu pegava um nunuzão, depois o cara banheu o seu boneco, tá ligado? Eu mostrava pra quê que eu nasci aqui. Mas infelizmente, no passado, você lançou o Shigo com fome. Então, galera, eu tô pulando de porra. O cara roubou meu blue aqui. Aqui, pô. Aqui, pô. Aqui, pô. O cara tá muito mad. Ô, vai ter um e-bank aí, velho. Aí, esse é louco. Esse é muito bom. Muito bom você. Tem que tá mad, né, cara? O fucking sal, você tá destruindo. Na porra da minha lb, cara. Eu saio aí, mano. É, não dá. Não tem o que eu fazer. Eu só... Que isso, cara? Você me odeia? Nossa, eu fiz te dar um oi. Ah, tudo bem. Também a gente dá um oi. Você tá bem? Você pode sair? Você pode sair agora? Nossa, eu vou sair. Eu vou sair. Só porque você pediu. Por favor. Obrigado. Não, não sai, sai mesmo. Não sei que você tá aqui ainda. Sai, pode sair. Você viu os espinhozinhos na galinha? Vi, vi não, velho. Só pra mostrar que eu tô aqui com você. Que legal, meu bot morre. Puta que pariu. Caralho, que cara safe do caralho. Filho da puta. Ah! 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 Conta isso no top. Tente de par. Tudo bem. Ah, quase. Golden showers. Aqui o não foi pra mim e não valeu nunca. Eu peguei o cone. Caralho! Ah, esquece. O pai é bom demais. Correu. Olha lá ele. Ah, não. Sai, sai, sai. Vaza. Não, não você, cara. É no top, cara. Você não tá entendendo a vontade que eu tô de jogar. Eu tô no prédio, cara. Tá nada. Você gosta desse cara entrando aí? Adoro. Ele tá adulto, duro com o KRZZ, KRFunk. A gente tá contra o Gerolim, que infelizmente caiu contra. Cadê o Yasuo? Ah, mano. Pergunte pra este arrombado, cujo call está ouvindo. Baniu o Yasuo. Pegou o Ione, baniu o Lulu, que era o monotempo do nosso suporte. E ainda falou, acho que deveria ter banido o Irelia. Ah, 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 na pre-season. Ah, 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 ah. Filho da puta. Nossa senhora comeu a minha vida. Filho, você vem, você não me mata. Foda bola. Ah, você não me mata é foda. Pergunta se o Ione tá med. Óbvio que ele tá med. Filho da... Eu tô med. Eu não sei ele, mas eu tomei o med. Mano, ele vai... Ele vai na terceira bush, cara. Ele sempre vai na terceira bush. Óbvio que ele vai na terceira bush. Eu avisei que ele tava aí ainda. Você tô... Porra. É que ele veio por aqui, ó. Eu fui por trás. Eu fui... Mano, tá ligado naquela hora que o Ione te deu engage com o R? Eu tava do lado já. Só que aí eu falei assim, pô, tem um... Vai dar uma merda aqui, porque o cara errou o R. Ele fez o básico. Não mata meu amigo Ione, por favor. Ele é só um brasileiro. Ele é só um brasileiro com medo, cara. Para, por favor. Vou morrer pra ele, pô. Não vai, porque você... Você sabe quem que você é, né? É o cortisais. O boneco do cara é muito forte, mano. Sai daqui. Sai daqui. Tira o linha. Eu tenho só ult. Você sai. Infelizmente eu tenho que tá mid. Não tá mid porra nenhuma. Você acha que eu não te conheço, ó, Rombata? Tô te vendo, hein? Eu tô te vendo, hein? Desgraçado. Tô te vendo. Eu sei que você tá aqui, cara. Eu te dou um... Eu te dou... Eu te dou uma puta. Sabia, cara. Eu sabia. Você é um arrombadinho. Sua mãe é safada. Você é um gostoso. Sua prima é linda. Eu te conheço, cara. Tudo bem, cara. Também te amo. Que build pra essa porra aqui? Pô, me falaram que... Dractar é bom, véi. Fazendo já, amor. Você é lindo. Aparece então. Aparece na minha cara. Pra você ver que eu faço com você arrombar. Você tem ult já, né? Ah, você tem. Não. Qual que você tem, cara? Tenho nunca. Entra em você, cara. Tô zoando. Acabei de gastar no showkito, cara. Não gasta não. Caralho, Kawakai, meu. Você pensa muito que é absurdo. Ai. Caralho. Ap o máximo de ap que tiver. Bota o fã. Tá mid, né? Jadurinho. Tô. Sai. Não mata eu não, cara. É sério, sai. Vou fazer uma play agora pro Twitter. Mata depois que eu matar o cara. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Pode. Bicho, tava brincando. Não matei o cara ainda, cara. Filho da puta, cara. Você é mentiroso. Você é fake news. Você é fake friend. Aqui atrás, um card gold da Evelyn. Um card gold da Evelyn. Aqui, aqui, sem aí. Matou. Matou, tá morto. Não tá vivo, não. Tá vivo. Tá nada. É o Kawakai. GG. Agora, hein. Jinxona. Duas cria. Ela não devia ter matado o cara, se não se matava todo mundo. E não mata ainda? O boneco dele é fraco, hein. Banir ele. Não, não, não. Eu vou... Não, não, não. Não, não. Não, não. Me dá medo do silêncio. Só pedindo. Eu vou só ler aqui meu time. 06. 1, 7. Sabe o que é o pior? Eu tive que give-ar meus farm, porque eu tô contra um Shinzal. Que ele fez. Ele fez Rex Drinker. Porque a mãe dele ama ele. De fundo do coração. Ah, pior que esse cara é bom. Fala mal dele não, tá? É bom. Viu-tanto que esse cara joga bem de Ghost Legends, velho. Nunca falei mal da Irelia desse cara, não, pô. O cara é bom demais. Vixe, pode ser agudiar. Mamãe? 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 Ô, não aparece top, não, velho. Deixa eu fazer um verão com esse feio aqui. Você sabe qual que é o problema? Olha só a bota. Como eu não apareço top, cara? Meu irmão, eu tô louco. Ele tá muito aí, tá? Eu sei. Oh, deixa eu matar o cara. Eu acho que infelizmente seu boneco não tá me possibilitando a opção de eu dizer não. Ah, ele deve estar se eliminando, deve estar se eliminando. Nice. Nice, bro. Ô, bro, não. Não, eu sou morto, não, eu sou morto, não. Vai. Não, eu sou morto, não. Não, bro, não. Eu sou morto. Mesmo sem boneco, eu sou morto. Peguei, peguei. Aqui, que que eu... 5v1, solid. No bowl. No bowl. No bowl. Fala a verdade, eu tô merecendo, tá ligado? Eu tô merecendo. Ai, o cara é vitimista ainda, cara. Sua mãe é puta, para de ser vitimista, pô. Fez a merda agora. Pague de moço homem, filho da... Nossa, eu vou matar esse cara. Tá bom, cara. Eu te pedi desculpa, velho. Ele ainda meteu o target em você. Tenho print. Tenho provas. Noob. Infelizmente, o cara deu um azarzinho, né, velho? Caralho, eu odeio o maluco assim. Caralho, o cara é o... Nossa senhora. É o kataque, pô. O kataque é assim. Eu, eu... Eu tô brincando, doido. Pare. Ah, tá, brigado. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Ruim. Mano, é incrível. Ruim. Quão surreal é. Filho da puta. Eu tô jogando desse jeito e eu vou perder o jogo, velho. Vai mesmo, velho. Sabe, não, eu tipo, eu sei que eu vou perder, tá ligado? Eu posso ser um monstro aqui. Eu posso matar o Shokito igual eu vou matar agora, tá ligado? Mas não vai jantar. Passivo agressivo arrombado. Nossa, que ódio. Passou o áudio, guys. Caralho, velho. Que dano, meu satanás. Fazer MR aí, pô. Eu fiz, cara. Você me odeia. Você me odeia. Você me odeia. Deixa o blue. Não, não, não. Não, não. Deixa o blue. Deixa o blue. Xinga, me chama de puta. Ai, brigado. Olha vocês. Você acha bonito isso? Você acha? Você acha que você tá sendo legal? Eu acho. Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena do bola? Ai, a gente vai perder esse game, Jess. O pior é que a gente vai, cara. Vamos pra caralho, pô. Vocês não perdem. Como que não perde, cara? Você tem o Gerolim motivado com FME. Foi... Sabia o Jade, viado. Que tal do que o Kayuzinho sabia demais. Esse que o Kayuzinho... O cara tá ruxando, velho. Ruxando o Void, cara. Você viu os seus itens? Você viu o item? Eu tenho uma bota na cidade, cara. Uma bota na cidade, velho. Você viu o item do amigo aí do seu top? Você viu o item do filho da puta do seu jinho? Vou fazer mais com o Itapapai. Ai, que delícia. Semantezinho? Semantezinho rola? Ah, sem Bluntzinho, sem brincar uma placa gargulente. Ainda demais não, pô. Caralho, eles precisam cortar cura. Eles puxaram cortar cura, cara. Boa. Você acha que vale a pena fazer isso? Não valeu, né? Você morreu, cara. Valeu pra cara. Se me matar, é o meu Deus. Isso, boa. Barão, 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 barãozinho, barãozinho. Vai, vai, vai. Tô espitando, espitando. Dá GG. Não, pô. Vem aqui, precisa de você, cara. Se você matar a Lux, você não gosta das pessoas. Vai, vai, vai. Isso. Boa. Para nós, foda-se. Sabia demais, sabia demais. Oh, Deus. Oh, a gente vai perder isso aqui, pô. Não tem, não tem o dano, tomei capo. A Lux é boa. A Lux não reclama da Lux, é que você joga na moral. Reclama do arrombado que deu target. Não, nem ela e nem a Jinx, tá ligado? A Jinx, os dois tão jogando bem. A LeBlanc, ela só é ruim, mas ela tá tentando, tá ligado? O que me surta é o Ione. Ele baniu, ele sabia, tá ligado? Sabe o Big Brain do Megamente? Ele tinha o Big Brain do Megamente. Ele tinha contatos, DDD, número... Como é que eu chego nisso, cara? Mostra esses dois bonecos, eu só não chego, eu só não chego. Oh, FF, FF. Oh, Maturin tá sim, ultim. Uh. Uh. Ai, Kawakai, Nascou. Cara, o Tapout tá 10-0-10. O que você espera de alguém no dia 29, com 1.500 jogos, que dá double target? Double não, triple target. E que ele dá 4. O que você espera de alguém assim, na pre-season? Nesse ano bonito, no Natal? No Natal, cara? Nossa, esse cara não é bem... Não, esse cara não é bom, esse cara é troll. Sem querer ser chato, claro, obviamente. Porra. Tô brincando, cara. Tapout, você ficou triste com o que eu falei? Brincadeira, mano. Mas você é um cuzão. Ele te odeia. Não, não, ele te odeia. Ele te odeia. Ele disse que me odeia? Não, você odeia ele. Não, não, não odeia ele, não. Odeia, mentiroso. Eu não gosto dele, não, pô. Nada contra o cara. Pô, mas é 12 horas jogando LOL também, pô. Não tem como eu jogar bem o último jogo, não, véi. Pô, 12 horas que a gente tá jogando LOL seguida ainda, pô. Tô maluco, tô doido já. O pior é que eu vou sair daqui, eu vou treinar ainda. Não vai, não. Eu vou, eu vou. Não pode, não pode faltar. Não pode, esse é o mental. Não, o mental gap, cara. E aí, ele voltou, véi. Olha isso, eu tô me caro, véi. É, pô, isso tá, tipo, muito for... Caralho, eu fiz um jogo rodar, amigão. Para, cara, dá FF, véi. Você não quer ganhar isso, não, véi. Quero. Não quer, não quer, não quer. Eu sei que você não quer. Tem visão aí também, cara. GG, dá GG, dá GG, dá GG. Caralho, cara, não é GG, cara. Não consigo nem andar por cima dos caras. Não, e o pior é a minha Lux é boa, cara. Eu tô... Caralho, caralho, que bom. A mãe desse cara é muito puta, ele é horroroso, mas ele é uma LeBlanc, cara. Olha o que ela fez, apertou QR e eu morri, cara. Vai se fuder. Sabe o que mais foi engraçado? A cura do W do Silas. Isso foi muito louco, cara. Eu achei, tipo, porra... Ah, se fode, moleque. Jogando de EV, no bloco mais salvado do jogo. Sim, por isso que eu já vou pular do prédio, assim que acabar esse jogo. Delícia. Gosto que toda vez que alguém morre, eu fico muito triste. Botafé que é mais 5 minhas de tortura aqui, cara. O que mais triste é pra mim, é se eu morro, tá ligado? Porque eu falo, porra, morre. Olha o jeito que tá o jogo, cara. Ninguém tá bem, não. Vocês estão ganhando em kill, cara. Vocês têm um maluco 0-1, vocês estão ganhando em kill, cara. Já pensou nisso? Eu tenho 122 de farm, porque eu tive que devar por causa do cara. Eu não posso farmar side, eu morro, cara. Eu não podia farmar jungle do início, porque tinha um chinês me levantando, cara. Pelo amor de Deus, Jogena, essa porra. Out. Out. Eu acabo de botar, cara. Eu não tenho que bater. Nossa senhora. O Grelorinha é só muito bom, pô. Não, seu Rusconte é matando, felizmente. DG, DG. Não é DG, não é DG. Nossa, mano, ninguém morre, véi. Baixa nos caras, Vaini. Baixa na torre, faz alguma coisa. Eu vou ficar triste, eu vou chorar. Eu vou chorar muito hoje. Mano, ninguém morre, pô. Os caras só têm, tipo... Ai, que agonia, véi. Pior que eu tô com uma agonia absurda também, pô. O jogo não acaba. Eu só quero que acabe, sim. Ah, véi. Caralho, Grilorinha, para de ganhar o jogo sozinho, filho da puta, cara. Roubou, roubou que é o melhor. Ah, mano. Sério, véi. O Vaini. Ah, véi. O Xin Zhao é o King Smaitas, véi. Ele só não gosta muito de esmaiar. Ai, nossa senhora, eu... FF. FF, pô. FF, por mim, FF. Por mim também, mas eu vou recusar. Recusa, recusa. Dá para ganhar esse aqui ainda. Não dá para ganhar, filho da puta. Mato Grossense do sul do caralho, da FF. Vai ganhar, cara. Vai ganhar, relaxa. Eu me jogo para o D2, cara. Vou perder, tipo, 6 PDL se eu perder ele, cara. Você tem 10 Grotes Challenges. Foda-se, eu me jogo para o D2, cara. Quita aí, cara. Se for humilde, você quita. Se eu morrer, eu pressiono. Eu vou ficar muito médio com você, Shokito. Não morrer para o Yannir, olha só. Ai, não estou médio com você. Eu quero tomar um banho. Eu vim da Bahia. Já nem tenho mais sanidade, mano. Ah, isso. Vai, vai. Trola mesmo, Jairzinho. Vai, nossa. Caralho, por que tem 4 caras midi? GG. Bom, GG. Bom, GG. Você vai deixar esse cara ganhar? Ele está 0,13, cara. Ele deu double target, cara. Joga aí logo. Joga aí logo. É só jogar logo. O cara está 0,13. O que eu fiz nesse game foi bater nesse cara. Ah, eu também, porra. Bati pra caralho no Ivan. O cara estava 1,9. Nosso time não sabe ganhar jogos, velho. Ah, eu também não. O de Sylas eu não sei não, velho. Eu te falei do meu Sylas, cara. Ele tem o problema. Ele tem disfunção herética. Deu certo ponto do jogo. Ele não quer mais, não, porra. Mas ele já deu. Caralho. A Avenida é uma placa argolítica? Caralho, vamos nessa. A Avenida é uma puta. É nada, esse cara aí tem gente mais. Perde, por favor. Ai, monstro. Mano, por que que a louca dá tanto dano, cara? Boneco roubado. Eu nunca te cheguei. Você é bom demais. Vai calar, cai. Sua hora de brilhar. Perdeu o quê? Ah, mano. Não estou muito feliz com a situação do jogo, não. Não vou negar, não. Ah, mano. Dá FF aí. Não posso, cara. Dá FF, cara. O que vai mudar? Vale muita coisa. Tipo o quê, cara? Você não tem dignidade. Você não tem povo. Cala a boca, cala a boca. Não tem nada, cara. Dá FF, cara. Respeita seu Dery. Eu dá FF logo, cara. Você perde o quê aí, cara? Calado. Ele está bot, faz barulho, faz barulho, faz barulho. É, o barulho demora um pouquinho, né, fazzão. Ai, velho, eu já sei o inimigo, cara. Eu vou te dar uma notícia triste, que você vai perder outro barulho. Não vou, porque você não tem flash ainda. Você vai. Sabe por quê? Porque eu não preciso de flash, cara. Eu tenho a porra do smite. Olha essa porra desse boneco. Os caras... Ô, ô, ô. Vai, Kawakai. Não, Kawakai, agora é só hora de brilhar. Eu tô meio tudo louco, cara. Meu Deus. Seu time do Zonius? Não, não sei o time do Zonius. Me ajuda, ele vai ter W2. Rouba o Leblank. Ai, que time lido. É agora, é agora, é agora, é agora. Acabou o game, meu filho. Ou a Vayne vai dar penta. Não vai, não vai, porque eu tenho o poder. Vai, dois pontos P nessa porra. Vai aí. Nossa, que belê. Não é dois pontos P, não. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Kawakai não morre, Kawakai. Segura a base. Pelo amor de Deus. Olha que isso, o cara se matou. Ah não, acabou. Ah isso, isso, isso. Ah não, acabou. Ah, o jogo que a gente perdeu. Pingaram a gente ainda, velho. Tomamos o target. Aham. 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 Eu conheço o meu amigo, ele é o Kawakai. Ah, é o Kawakai. Tirei. Acabou, tamo vindo. Ah, bane mesmo. Você continua noob. Boa, boa, boa. Vitória moral. Ah, não consegui digitar, foda-se. Ai, caralho. Nossa senhora. Cara, eu dei o botão errado ali, pô. Se eu desse flash W na Jinx, eu ganhava ali o jogo. Esse jogo foi depressivo, tá, de se jogar, mano. Hoje muito não. O Chirolim. Eu saí na do Marlon. Na do Marlon. Pera que a gente perdeu na seguida, né? Eu falo. O do Marlon. Não, sabe o que é o pior? O do Marlon foi legal, pelo menos, você ligado? Ah, é. Esse jogo foi uma bosta. Ah, não foi não. Fiquei um 10 no do Marlon, cara. Não, foda-se. A gente riu pra caralho, cara. E a gente tava no mesmo time. Não ri, não ri. A Buser lá. Ah, eu ainda pego o bagulho. Courtesy. Me dá a tag. Porra, esse cara travou em 2019. Tá em my game. Mais um, não dá. Não dá. Deu 12 horas. Já deu. Os cara quer que vocês terminem hoje debaixo da p***, né, cara? Os cara quer que a gente fale algum pai aqui e seja, sei lá, cancelado. Tchau, 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 tchau.